Olá seja muito bem-vindo se inscreva no canal hoje nós vamos fazer um vídeo diferente sobre tarô ou melhor cartas de baralho cigano tudo para quem não me conhece eu sou o pinto e eu vou mostrar o meu rosto uma opção mostrar o rosto ok ó tudo bem e hoje nós vamos fazer então a tia seja mulherada e homens seja muito bem-vindos tudo e também são bem-vindos aqui nós não temos discriminação e nós atendemos eles também eu não faço consultas de tarô toquei eu apenas tô fazendo esse vídeo para orientar ajudar as pessoas tá vocês podem escolherem o montinho 1 montinho 2 e depois com as outras cartas vão fazer o montinho 3 ou como preferir né deck 1 a pedra rosa que é pedra rosa o montinho número 2 que será o do citrino e montinho 3 que essa pedra verde aqui como vocês preferirem se quiserem pausa o vídeo dá uma pausa no vídeo lembrando são leituras gerais tudo adapte-se a sua realidade sua sua situação vocês podem também escolher às vezes o ideal é escolher um montinho só às vezes a gente fica em dúvida e entre dois às vezes pode ter alguma característica de um montinho para outra pessoa às vezes também a gente pode escolher às vezes o para cada já aconteceu comigo de escolher para cada montinho para cada monte uma pessoa e deu certo até com três ou mais pessoas quatro mais pessoas às vezes a gente não quer dizer que a gente vai querer ficar com a pessoa ou pode ser que sim a gente quer conhecer pessoa conhecer melhor como foi a situação do passado vai ser do futuro enfim como poderia ser também fica a critério de vocês vamos fazer uma oração então que deus jesus nossa senhora os anjos são os bons filhos me guiem para fazer o melhor tudo lembrando que às vezes quando um relacionamento não dá certo não fique preocupado às vezes ou às vezes foi até um livramento ou a pessoa ela era corrupta ou muito mulherengo mulherenga ou às vezes ela era agressiva ou ciumenta ou ela não está preparada para chegar até você até que isso passar por outros problemas dificuldades ou amadurecer e chegar até você então deus os anjos esteja com vocês espero que vocês tenham escolhido os montinhos nós vamos começar então um monte para quem escolheu o monte número 1 que é pedra rosa ok eu vou afastar os demais tá em nome de deus em nome de jesus e vamos lá embaralhar ao vivo né chegou Deus proteja Deus abençoe proteção e bênçãos vamos lá bom eu não sei aqui não tá dando muito pra ver vamos tentar aproximar as cartas ok aqui e aqui aqui dá pra ver né aqui é você a carta que é da pessoa bom vamos tentar adequar o máximo possível tá que mostra a carta número que mostra que é você tá e mostra que você estava muito preocupado no passado muito preso a problemas do passado tudo muitas preocupações e esse relacionamento não te trouxe trouxe muito a alegria te trouxe muito preocupação você ter que lidar com problemas pensar muito refletir em respostas tudo embora ele aparentemente foi promissor ele se mostrou ser um cara ou ela ou a pessoa com uma aparência perfeita cheia de qualidades a carta dos peixes mostra isso mostra também que teria ou terá fartura um relacionamento mais sólido se não tivesse tantas fofocas como tem ele vai muito atrás das outras por isso que ela que ele ou ela não ficou contigo ele também ele tem muitos conflitos internos dentro dele então até ele resolver vai demorar um tempo e mostra também o que acontece que ele com uma outra pessoa seja um amigo ou essa pessoa ou até amante pode ter uma chance de gravidez tá ou ele vai ficar sabendo que alguma amiga ter vai estar grávida ou também ele vai trazer vai ter novidades a respeito disso ou novidades na vida dele novidades em tudo mostra que ela mostra que ela está sempre te cuidando ou pensando em ti ou ela quer assim firmar algo contigo seja alívio físico ou outro e mostra a carta número 20 Que mostra o jardim Que mostra Ela mudando a situação Depois que ela vendo Tudo que tu Passou, pensando Sofrendo com ela Vendo sofocas, vendo tudo Ela muda um pouco e ela pensa Em querer Ficar contigo Para ter uma realização contigo Para firmar algo contigo Tá Então a nível Assim afetivo Mostra isso, espiritual também Só se proteger um pouco Das energias negativas Um pouco fofocas Que vai te contrariar Por exemplo, tomar um pasto Na igreja, no seu lugar Templo ou algum centro Tomar um banho de eras Se proteger para não deixar Essa energia negativa te influenciar Na tua vida Te desviar de tua vida Teus propósitos de vida Também assim Para tu não Firmar mais Nos outros objetivos Porque às vezes O amor pode demorar Então tu já está mais firmado Por exemplo Ou tu buscou emprego Ou buscou o amor Perdão O dinheiro E daí quando chegar o amor Tu já está mais preparado Para tu cuidar da tua saúde Se equilibrar Não se estressar muito Não tem muito problema Esse é o montinho Número 1 Tá ok Vamos lá Para quem escolheu O montinho de número 2 Vamos lá então O sol Uma carta boa De visão boa De otimismo Perdão O boquê As flores A pessoa Tá aparecendo todos Os peixes A fartura A toa que é o isolamento As estrelas Os bons pensamentos Opa Acho que se a gente precisar A gente tira mais cartas Tudo O princípio foi isso Vamos ver Deixa eu ajeitar as cartas Tudo enquanto isso Vamos um pouquinho mais Para cá Para Bom O que que mostra aqui Mostra que Você para a visão dele Ou dela É uma pessoa forte Uma pessoa corajosa É uma pessoa otimista Ele quer ter essa coragem Mostra que é uma pessoa O que Que tu batalha pelas coisas Ou quer batalhar Pode ser um pouquinho Assim Na visão dele Talvez assim Até Mas não A maioria A maior visão Ele tem você Uma pessoa para a frente Uma pessoa boa Uma pessoa legal Otimista Com boa energia Afetiva Vou dizer Sexual Positiva Alegra e feliz Mostra exatamente isso Que tu traz Uma energia boa A espiritualidade Está a favor de vocês Tanto que Vocês voltem mesmo Se se reencontram Ou se se reencontram Na rua Ou por telefone Ou descobrem um perfil Ou no chat Ou alguma coisa acontece Se você se encontra Mesmo que ele tenha outra Ele pode estar Ele pensou em ti Pode estar Querendo se unir a ti Porque ele sempre Pensa em ti Pensou Então ele esteja Passando por algum problema Uma dificuldade Um problema E impediu Alguma fofoca Algum problema financeiro Quer dizer que ele não gostou de ti Você está juntando Condições Forças físicas Materiais Para se juntar a ti Então o que acontece É exatamente isso A questão da fartura Dos peixes Os peixes Mostram isso A prosperidade Do relacionamento de vocês Tanto a nível Mental Como a nível Físico Se vai concretizar Não sei Mas é a ideia dele Que ele tem De ter isso Concretizado Aqui só tem A princípio Cartas boas Então mostra A princípio Que sim Mas ele está isolado Ele está nos seus mundos Nos seus problemas Então o que acontece Mostra que ele tem Essa dificuldade Essa barreira Ele está muito introspectivo Dentro dele Ele está isolado Está pensando muito Pensa nas coisas Mas ele quer ser forte Que certinho Que nem tu Ele te vê Como uma pessoa forte Uma pessoa boa Para se conviver Para passar momentos Tudo aqui E a princípio É isso Vamos abrir mais uma carta Talvez ele vai te revelar Algum segredo Alguma coisa boa Né Ele vai te mostrar Algo bom Tudo Então é isso Talvez ele vai se comunicar Pode ser que demora Um tempinho É para ser logo Essa carta Pode ser que demora Um tempinho Mas quando eu trouxer algo Vai ser algo Que vai ser bom Da criança Que ele fica Sempre te cuidando Querendo Te analisando Por isso Eu te testo Porque ele quer ter Uma liberdade Contigo Porque ele Já sofreu Os ratos E ele quer Dividir algo Contigo Ou um segredo Ou uma coisa Para fazer Que ele conheceu Pessoas falsas Para ter Algo Uma amizade Algo mais sólido Eu diria até Construir algo Tá Não é bem certo Porque ele ainda está Com os caminhos Divididos E tu pode conhecer Outra pessoa Ou Tu pode cortar isso Dependendo Do teu jeito De ser Com agressividade Inclusive Então por isso Tem rezar Tem buscar Muita calda Decisão Não cumprir Tudo uma só vez O que tu quer E se preparar Para todas as ocasiões Sendo Amigo Parceiro Uma pessoa legal Leal dele Porque outras pessoas Não foram E você vai ser Entendeu E você vai ter Um desfecho bom Ou seja Para amizade Ou para namoro Terá coisas Boas novidades Ou um amor Tudo Não será mais Ninguém Nem ele Uma traíra Um traidor E não terá mais traidores Na volta dele Nem Os caminhos serão abertos E felizes E vocês serão felizes Tá ok Todos esses problemas Serão removidos Tudo E vão ter segurança Paz Estabilidade Novidades Viagens Por favor Exploração As pessoas ficarão Para trás É isso Ok É isso Bom Então no monte 2 Mostra que você é uma pessoa Forte e segura Ele almeja ser isso Né E Que vocês tem algo pendente Vão ser resolvido A princípio Seja para Seja para Uma amizade Ou seja Para algo mais Sólido Vamos lá Monte Número 3 Deck 3 Adapte-se a sua realidade Muitas pessoas estão vendo Né Adapte-se a sua situação Seu problema Ou a pessoa Tudo E vamos ver O que vai Sair No monte Vamos lá 1 2 3 4 5 7 Bom Aqui mostrou o seguinte Mostra o seguinte Mostra que essa pessoa Ela sonhou em ter Um casamento Algo do passado Né Ela se frustrou Mas ela ainda não desistiu Ela Quer ter novidades E ela vai ter novidades Sim Só que algo corta Ou ela se auto-sabota Ou alguma coisa Espiritual De fora Sabota Entendeu Corta Só que ela Tem uma vida Um livro A vida dela É um livro aberto Ela quer ser feliz Ela quer Mostrar O que ela é especial Mostrar E ela está tendo Um obstáculo Mas ela vai Ter muita sorte Ela vai ainda Abrir os caminhos Dela E ter Estabilidade Na casa Ter viagem Passeio Vai namorar E vai ser feliz Tá Só que tem que cuidar Com amigos falsos Decisões falsos Palpites Falsos Não revelar Tudo que sabe Conhece Para as pessoas Amigas Fingem amigas Ou pessoas Fingem pessoas E cortar as coisas negativas Para ter Uma base Uma prosperidade Tá Não pensar em coisas ruins Muito negativas Buscar auxílio Na espiritualidade Para ter Coisa boa E tu vai triunfar Vai ser feliz Que mostra Que mostra assim A pessoa Emmanharado De situações De pensamentos Ela só fechada Trancada Nela Dentro de casa Não procurando Amigos Sendo vítima De alguma energia Negativa Que ela mesmo Não está Sabendo lidar Então tem que saber Lidar com isso É isso Que Deus abençoe Todos Deus por ter Espero que vocês tenham gostado Tá Eu tentei fazer Da melhor maneira Possível Aí essa pessoa Te vê como uma pessoa Muito especial Muito legal Muito querida Só cuida das intenções dela Para ver se não é só algo Como se diz Que ela não seja tão esperta Esse Deus abençoe Todos por hoje Tchau